Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Cida e suas roquídeas da varanda Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal para vocês Hoje tem uma inscrita querida e minha amiga Eu não anotei o nome dela, se eu não anotar eu esqueço Tem muitos comentários Ela pediu para mostrar a minha varanda Vou estar mostrando aí para vocês Vou mostrar para vocês, gente O resultado, lembra aquela caixinha de vanda Que eu comprei lá no Santa Bárbara Vou mostrar para vocês o resultado delas A hora que eu chegar lá Pessoal, a minha varanda é assim É aqui, forma um L Mas é aberto, pessoal Tem lá em cima o sombrite Eu fiz uma estrutura de ferro Que é para durar bastante tempo O ferro galvonizado Meu simbide que está florido Que eu mostrei para vocês Fica aqui na escada E aí tem bastante plantas A minha pendurada Olha aí É assim, ó, todo aberto aqui Aqui quando está muito quente Inclusive está muito calor Eu jogo muita água Eu jogo muita água no chão Que é para dar umidade para elas É assim que eu tenho conseguido Cultivar as minhas orquídeas E ter ótimos resultados Gente, aqui tem uma rafia Olha que bonita que ela está Muito bonita Ali tem a minha Primeiro amor Florida Está florindo Tem botões ainda Por abrir, ó Tem florações por aqui, gente Que eu nem consigo mostrar Para vocês Eu tenho a falenobis Dóritas ali, ó Nem consegui mostrar ainda Tem uma parede ali, ó Onde eu penduro as minhas É, falenobis Assim Alguns catacetas Tem ali, ó Tem algumas falenobis Saindo haste Tem uma Ó, tem um antúrio aqui, ó Tem uma elefante ali, ó Branco, luminoso rosa Tem algumas plantas por aqui Olha Aqui Olha aqui, ó Tem plantas aqui no baixo Olha minhas meninas Minha mesa ali Que eu gravo vídeo Faço replante É, tem esse murinho ali, ó Olha aí para vocês verem Ali bate o solzinho da manhã Esse dendróbis Está muito bonito ali Ali flore Tenho Essa lindona ali, ó Olha que linda que está ali O lugar de cultivo dela é ali Ó, esse murinho Envergo cheinho de plantas Todo cheinho, ó Olha aqui Olha para vocês verem Que enraizamento Tem uma árvore da felicidade aqui, ó Olha aqui meu ibiquí que eu falei para vocês Que dura até seis meses Essa floração Um do tempo que faz que está florido Olha Que coisinha mais linda Tem muitas plantas, gente Graças a Deus, ó Tem um denfal aqui abrindo Aqui, ó Que cor linda e maravilhosa Tem ali a minha Leotrips Mais dura, hein, gente A floração, hein Olha aqui Que outra coisinha mais linda Que está abrindo aqui, ó Olha aí Fiz o replante aí, ó Nesse tronco E mostrei para vocês, ó Saiu até um cake aí do lado Olha aí, ó O replante que eu fiz no tronco, ó Como que está bonito, gente Elas não sentiram o replante Aquela ali em cima é uma vermelha Olha Tem muitas plantas por aqui, pessoal Pendurada Tem haste subindo por ali Quando eu florei Vou mostrar para vocês Olha aqui, ó Essa lindona aí, ó Que linda Olha aí Que coisa mais fofa Olha aqui, pessoal Essa aqui veio na caixa Junto com as bandas Olha aí A raiz já biforcando, pessoal Que coisa linda Tem mais raizinha por aqui, ó Olha aí Pessoal Vocês aí Que estão chegando agora no canal Não é inscrito Se inscreva, pessoal Para motivar Eu fazer mais vídeos para vocês Maravilhosos Meus resultados aqui, gente Olha aí, ó Minha farinofis vermelha Deu acro nela Já estou tratando com conosco, gente Olha aí Olha aí Que folha nova Linda, bonita Olha aqui, gente Mostrei três hastes Dessa, gente Estanhópia E olha aí Outra haste Já saindo Que coisa mais linda Olha ali, ó E também mostrei aí Para vocês, ó Olha aí Que coisa linda Está cultivada Nessa altura, gente Aqui da área Da varanda, né Eu falo uma varanda Mas é uma varanda A varanda aberta Pessoal Aqui é aberta No sombrio De 70% Olha que enraizamento lindo Olha isso Aqui a minha Persevaliana Bolacha de madeira Ainda não floriu comigo Olha que enraizamento Que tem ali, ó Estão vendo Naquele cachepula grande Pessoal É muita alegria, viu Olha aqui, ó Que coisa mais linda Que está aqui Cultivada aqui Nesse pedaço de peroba Olha que lindeza, gente Maravilhosa Olha aí Olha a minha chocolate Continua florida Um cheirinho De chocolate, gente Maravilha Olha aqui Tem um cataceto aqui Já mostrei Florações dele aí Para vocês Tem vídeo Dentro do canal Muito lindo Olha aqui Para vocês ver Quantas plantas Tem por aqui, gente Tá Uma aglomeração só Mas, pessoal Não tenho Mais espaço, ó Tudo aqui Vou dar uma regadinha Daqui a pouco Nas minhas vandas Ó Tem um antúrio branquinho Aqui, ó Coisa mais linda Tem liro da paz Ali Olha, gente Isso aqui eu nem mostrei Para vocês Ela deu um ache Já passou Isso aqui é uma de Alara Deu outra Eu não digo nem tempo, gente De mostrar Eu não consigo mostrar tudo Tem uma lindeza ali, gente Ali Que eu vou fazer um vídeo Específico dela Olha aqui Que coisa linda Abri Tem mais um defal ali Tem outro defalzinho aqui Tá escuro Tá escuro Pra vocês verem Gente Olha aqui, ó Isso aqui também É planta terrestre Olha que coisa linda Aqui, ó Quantas flores Estão me dando Muito lindo Esqueci o nome Desse aqui Mas olha aqui Mas olha aqui Pra vocês ver, ó Que coisa linda Essa oncídia, ó Olha o tamanho da haste, ó Estão vendo por aí Gente do céu Que coisa mais gostosa Olha aqui, ó Olha aqui Tá até enroladinha a haste aqui, ó Olha pra vocês verem Tamanho dessa haste Linda, né Aqui, ó Que coisa mais linda Aqui se apontando Tem pouco tempo Que eu fiz esse replante Nessa bolacha aqui De peroba rosa Que veio lá De Rondônia Da Luciana Outra espada aqui, ó Cheinha É, e vamos lá Na minha vandinha Que eu vou mostrar O resultado Olha aqui, gente Que coisa mais linda Esses botões, ó Olha o tamanho Desses botões Isso aí pra vocês Vai abrir essa haste Aqui, ó Está aberto Aqui, ó Olha o que que é Plantas terrestres Que tem por ali No cantinho Aqui no chão, ó Tem o pacovar aqui Olha que lindo Que tá o meu pacovar Tem babosa Tem aqui Vocês lembram Desse replante Que nós fizemos Na cestinha Olha as raízes Biforcando Essa daqui Também tem Pessoal O esfagno É muito bom Pra dar umidade Pra sua equidem Mas na medida Na medida certa Tem que regar Na hora certa Quando estiver seco Essa daqui Não tem esfagno Só tem uma Raizinha ali Biforcando Só essa Essa daqui Tem mais Essa não tem esfagno Essa tem Olha aqui Lembra daquele replante Que fizemos? Olha como Que elas estão lindas Olha aí, ó Vou colocar um pouquinho De esfagno Aqui, ó Nessa daqui Pra dar mais umidade Pra ela Pessoal Agora chega Ó, gente Eu tenho até pimenta Aqui, ó Nasce naturalmente E eu deixo crescer Olha aqui, ó Tem uma avenca Por aqui, gente Mas eu não tenho Muito sucesso No meu cultivo De avenca, não Olha aqui, gente Pimenta Olha que coisa Mais linda, pessoal Um verdinho Lá e duas amarelinhas Aqui, ó Lindo, né? Eu deixo tudo, gente Que é muito bom Tem, gente Violetinha Cotivada aqui, ó Nesse murinho Eu cultivo elas, ó Rosinha Essa daqui Tá passando a floração, ó Essa roxinha Tem uma branquinha ali Esses dias Elas estavam Cheinhas de flores A minha ludiz Está aqui Tem outra ali Que o bicho está picô Tenho muitas plantas, gente Muitas Olha aqui, gente Lembra lá na caixinha de Wanda Da última aí Acho que tem um mês e pouquinho, pessoal Que ela chegou por aqui Dá uma olhada Nessas raízes Todas bifurcando, pessoal Coloquei um pouquinho de esfagno aqui Aqui tem adubo MCL Do equidário Hortolândia Coloquei em todas elas Coloquei em todas elas Olha aqui pra vocês Vê, ó Olha as raízes, gente Que coisinha mais fofa Olha aí, ó Deixa eu ver Essa daqui Está bifurcando também Tá Gente Eu fiz uma enquete Aí na comunidade Vão lá na comunidade Votar Qual orquídea Vocês Nunca perderam nenhuma E logo, logo Eu vou estar fazendo um vídeo Sobre a orquídea Que eu nunca perdi nenhuma, gente Durante esses três anos de cultivo Gente Dá uma olhada aqui Nessa vandinha, ó Ela veio junta Olha aqui a identificação dela Focô Focô aí pra vocês verem o nome dela Olha, gente Quando eu vi, pessoal Eu nem imaginava Que essa coisinha linda Ia florir agora Ela não veio, gente Com aço, não Saiu aço aqui E já floriu Olha que coisinha Mais linda, gente Muito linda, né E aí Que bonitinha Elas gostaram muito, gente Do meu cultivo aqui Olha pra vocês verem Que enraizamento perfeito Perfeito Tem muitas vandas aqui Só tenho essa florida agora Tenho aqui Uma catenéinha Espatinha cheia Barba de velho aqui, ó Bem bonita Umidade no orquidário Então tá aqui, pessoal Olha aí, ó Ali tem uma catenéia amarela Já está passando a floração Não deu nem tempo De eu fazer vídeo pra vocês Ali a minha Ai, gente Olha aí Ó Muitas o orquidinhas Que vocês tenham gostado Do vídeo Curta, compartilha Com seus amigos Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo, gente Se Deus quiser Beijão no coração Tchau Tchau